Música Música E aí, de a roda! Música 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 Forcro! Para a direita! É direita! Cuidado! Cuidado para não se queimar! Mônica Fogueira já queimou o meu amor Mônica Fogueira, ia, ia, ia Mônica Fogueira, ia, ia A batata para não se queima Mônica Fogueira já queimou o meu amor Mônica Fogueira já queimou o meu amor Mônica Fogueira, ia, ia, ia Mônica Fogueira, ia, ia, ia Mônica Fogueira, ia, 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 ia Aplausos Aplausos Aplausos